O BMW Grupo Brasil deu início a produção do novo X1 em território brasileiro. Com uma área total de 1 milhão e meio de metros quadrados, a fábrica do grupo é a 30ª unidade fabril da empresa no mundo, em 14 países. Com um investimento de mais de 800 milhões de reais, a unidade em Araquari tem capacidade para produzir até 32 mil carros por ano. E além do novo BMW X1, também serão fabricados os modelos Série 1 e Série 3, além do X3 e do Mini Countryman. O novo X1, produzido no Brasil, traz um motor Twin Power Turbo 2.0 litros, de 4 cilindros em linha. É equipado com a nova geração de motores com a tecnologia Active Flex, o que capacita o conjunto a aceitar gasolina ou etanol. Outro diferencial da tecnologia é o tamanho compacto e a função Start-Stop, para ambos os combustíveis. Recursos que garantem maior eficiência em termos de consumo e de emissões. O novo Active Flex teve parte de seu desenvolvimento realizado no Brasil, unindo tecnologia alemã à expertise nacional em etanol. Música 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 Música